Escaping from Neo-Takia Terceira e ultima infiltration Estamos espertos até estas Mas qual é que é o teu problema? Não gostas de ter pilares enfiados no teu cu, é? Eu gosto de ver o bicho Mas quem é que disse que eu vou ver? Podega Vais Eu nunca disse que ia ver isso Foi o cultivo antes Disse que eras gay Mas... Isso é verdade Look at the camera! Look at the camera! Eu estou aqui, essas bestas! Eu não quero! Eu estou aqui, eu estou aqui! Eu estou aqui, eu estou aqui!